Oi gente, eu sou Pepe. E eu sou a Mami. E hoje o que que a gente está jogando? É o jogo de massinha, libere os 12 cadeados com o Guadalique. E nós estamos no Natal. Olha ali, já conseguiu. Já conseguiu. Atrás dos presentes. Pessoal, já vou falando com vocês e jogar. O verde tem uma chave. Isso mesmo. E o laranja tem uma meia. Uma botinha, que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Já abre o cadeado verde e ó. Isso. Ah, você tem que colocar a botinha ali ó. Ah não, tem que colocar as maiores e as menores. Você tem que arrumar na ordem, tá errado. Pega a grandona. Não, acho que começa daqui pra lá. Não. É assim? Olha ali ó. Ah, tá. Vamos ver um assim. Isso, coloca. Não. Essa aqui é a segunda. Essa, isso. Acertou. Tá faltando uma meia, né? Sim. Aham. A gente precisa... Ó, tem que ir clicando em todos os lugares. Com certeza tem alguma... Ó, o que que é esses cabinhos pra baixo? Tem que puxar, puxa. Ai, é um enfeite de Natal. Na casinha tem alguma coisa? Na vela? Não. Sempre tem, ó. Tem três códigos que a gente vai ter que achar. Vamos ver. Atrás do calendário. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos ver se tem alguma coisa. Nove, dez. Dez, onze, doze, treze. Eu acho que vai ter que cair o mês inteiro pra achar alguma coisa. Aê, 24 e 25. Vamos lá fazer o código. Qual é? Vamos ver se é esse. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Aê, era esse. Acertamos. Ai. Ah, deu uma chave. Nossa, embaixo do bumbum do ursinho. Tira o ursinho. Joga ele pro lado. Peguei. Aí você tem que tirar o ursinho. Aí, garoto. Aham, eu vi. Na almofada. Tem alguma coisa na almofada? Ó, o coelhinho deu luva. Na outra almofada não tem nada. Ah, jogo dos sete erros. Já achei, ó. Um é o botão. Como é que a gente marca? Aí. Agora, aqui na luva do menino tem uma estrelinha. Aqui. Na camiseta tem outro. Aqui. O nariz. Eu tô vendo. Uma pedrinha, não. Calma, faltam dois. Vamos ver, vamos ver. Gente, jogo dos sete erros. Muito, muito legal. O que que tem? Ah, não. Não é. Tem. Vamos ver. O risco no cabelo do menino. A orelha. A camiseta. O que? Aqui, ó. Tem. A toca dele. Acertou. Só falta um, Pepe. Ai, meu Deus. O sapato. O sapato não. Tá igual. Vamos clicando em cima dele. Ver se aparece o que é. Gente. Pronto, mamãe. Aê, conseguimos uma chave. Duas, né, gente? Duas. Ali. O que que é isso? É o código. Nove. Noventa e cinco, vinte e um. Dó, 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 dó. No. Noventa e cinco, vinte e um. Noventa e cinco. Vinte e um. Vinte e um. Isso. Não é? Não, é. Vamos tentar. Noventa e cinco. Vinte e um. Ui! Mais uma parte. Isso. Já abre os outros dois cadeados. Será que a gente tem que dar a luva pro Nick? Ou pro Vlad? Não. Já sei, né, quer? Pro menininho? Não. Não, ele também não quer a luva. Vamos continuar. Vai indo pra lá. Aqui. Ah, que... Ah! O que que você tem que fazer? Eu tenho que pegar. Ah, você tem que pegar. Vai, pega. Você não pode deixar cair, será? É. Por quanto tempo? Não sei. Ai, meu Deus. Que legal. Você não pode deixar cair o floquinho. Vai. É que nem a gente brinca de balão. Ah, você tem que pegar com a luva certa. Entendi. Ai, não. Quando você toca, vira mais. Vai com a luva certa. Aqui, aqui, aqui. Vem, 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 vem. Ai, ai, ai. Ai, quase, quase, quase. É. Você tem que pegar com a luva. Ai, agora, agora vai dar. Pega, pega, pega esse, vai. Corre. Ai, garoto. Agora só com a outra. Só outra. Ai, boa. Deixou só dois. Como é o nome disso? Flocos. Flocos de neve. Meu Deus, eu não vou dizer agora. Pouco. Uma chave. Adorei. Cadê a chave? Uma chave de neve, Pipi. Outra chave. Nossa. Isso. Ah, tem que encontrar a posição certa. Vamos ver. Não é assim. Vai devagar. Acho que é assim. Vai. Não. Eu acho que vai ficar verde quando der. Será que lá ali em cima, ó, tem um desenho, alguma coisa, ó? Ah, não. Esse foi o que a gente já fez, né? Ali é onde é que caiu? Aqui tem alguma coisa. Vamos ver. Vou abrir aqui. Vê se caiu. Ah, não. Eu acho que na chaminé é quando a gente encontrar outra luva. A gente tem que encontrar esse jeito certo aqui, ó. Desse armário. Ah, já sei. Já sei. Olha só. Vira essa pedrinha de lado. Vira ela de lado. Ah, vira a pedrinha. Isso. Não. Vira de lado. De lado. Aí. Agora você abre aquela porta. Ah, garota. Agora vira pro outro lado. Pra conseguir abrir a outra porta. Nossa. Eu sou uma gênia. Achamos a minha. Agora vai vir mais alguma coisa. Ih, viu? Falei que tá na ordem. Ah, tenta pôr essa primeiro. Mas eu acho que é na outra ordem. Não. Ah, tava certo, Pepe. Desculpinha. Ah, tem que pôr na árvore. Ah! Nossa, tá muito fácil. Gente, eu tô muito craque. Eu tô amando esse jogo. Ah, tá muito... Quantas faltam, Pepe? Faltam três. Duas. Duas. É três. Tem um código. Ó, a gente não foi puxando de todos esses... Todos esses... É claro que não vai mais, tá, mamãe? Não sei. Tenta. Vai que vem. No outro veio. Tá, esse a gente já fez aqui. Aqui. Aqui a gente já bateu. Esse código aqui a gente já fez? 95, 21, já? Já. Aqui no floco de neve já veio. A gente tem que... Vai, fica clicando, vê o que que é. O que será que é isso, gente? Não sei. Tá faltando dois. Clica na árvore, nos presentes. Tá faltando dois e um código. Onde será que pode estar? É um laço. Pra quem? É um laço. Na árvore. O menino é ótimo, bonitinho. Ele queria um laço, Pepe. Você não vai dar nada pra nós, não? Não. Você não vai dar nada? Não dá pra cair essa bola nele? Eu não acredito que a gente deu um laço pra ele e não deu nada. Que feio. Sabia disso? Sabia, Pepe. Vai. Só falta uma chave e um código. Pepe, você foi um gênio. Ah, Pepe, assim não vale. Aqui. Como você conseguiu isso, Pepe? Não! Não entendemos nada. Eu tenho que deixar ele escorregar. Pra ele não subir. Ah! Entendeu? Mas é assim mesmo, né, mamãe? É assim mesmo. Gente, essa tá sendo a chave mais difícil que a gente já encontrou até agora. Só que é muito legal esse game pra você jogar em família. Né, Pepe? Uhum. Quebra a cabeça de todo mundo. Não, Pepe, você é um gênio! Papai Noel te deu uma chave rosa. Aí, abriu. Mas já faltou um código. Peraí, vamos ver. Peraí. Vai que aparece alguma coisa, não? Vamos ver. Atrás do Vlad, do Nick, alguém, alguma coisa. Oi, Nick. Hei, hei. O que será que pode ser, não? Não sei. Onde está esse código, ô neném? Ele já pegou o código dele. Eu acho que não ia ter... Pepe, já veio da bota? Vamos tentar colocar os dois códigos juntos? 24, 25, 95, 21. Vamos tentar colocar todos? 24, 25, 24, 25, 95, 21. Não deu. É claro. Aqui tem uma ideia. Ele está nos dando a ideia. O que é? Nessa porta? Uhum. Mas a gente estava na porta. Ah, não vale. Será que apareceu alguma coisa agora? Ali, a gente... Não, peraí, peraí. Tá, e agora? Aê, conseguimos, Pepe. Abre. O que vem? A estrela da nossa árvore. Que legal. Você gostou? Eu amei. Eu amei. Se você também gostou, galera, já deixa o like. Se inscreve. E ativa o sininho das notificações. Um beijo da mamãe. E um beijo do Pepe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.